O Museu Nacional Ferroviário é um espaço vivo, que celebra pessoas e a sua história. É um espaço de diálogo e partilha que oferece um território de reflexão e experimentação de relações entre o património cultural e o papel histórico, simbólico e tecnológico do transporte ferroviário em Portugal. Instalado no Complexo Ferroviário do Entroncamento, numa área de 4,5 hectares, que comporta 19 linhas ferroviárias. Com um legado com 160 anos, o Museu alberga uma das melhores coleções de património ferroviário da Europa. 36 mil objetos, de grandes e pequenas dimensões, constituem o acervo do Museu. Aqui moram verdadeiros tesouros nacionais, como o Comboio Real e o Comboio Presidencial, máquinas extraordinárias que trilharam os caminhos da história e que convidam os visitantes à experiência de visitar o museu. Ao contar a história do Caminho de Ferro em Portugal, convida à visita e a um olhar singular sobre a história da Europa e do mundo. Técnica, arte e ciência cruzam-se com as narrativas das sociedades, dos grupos e dos indivíduos. O Caminho de Ferro desbravou novos territórios, criou cidades, ligou comunidades, fomentou e sustentou novas visões sobre o que nos rodeia, deu perspectivas sobre o tempo e o espaço e mudou a forma de ver o mundo. Aqui pode descobrir peças que contam histórias apaixonantes sobre as estações ferroviárias, os aprendizes, a via e a segurança ferroviária, a medicina, o turismo ferroviário, entre tantas outras das várias locomotivas, carruagens e vagões. O museu é um lugar em constante construção e evolução. É o estado natural de um organismo vivo. Os conteúdos e as atividades são desenvolvidos para responder às necessidades e expectativas de cada visitante. Este museu é para todos. A visita começa no antigo Armazém de Vives, local onde os funcionários da Companhia dos Caminhos de Ferro podiam comprar bens alimentares, equipamentos para o lar, tecidos, entre outros artigos. Hoje mostra as peças mais pequenas da coleção, como a locomotiva La Lillipoutienne. A aventura do comboio em Portugal teria início com este pequeno, mas valioso, brinquedo. Esta locomotiva-brinquedo funcionava a vapor real, sendo uma réplica construída a partir de uma locomotiva pertencente a Louis-Philippe, rei de França entre 1830 e 1848. Foi oferecida por este monarca aos pequenos príncipes da família real portuguesa, tendo sido fabricada pelo engenheiro mecânico Eugênio Filipe. Circulava numa rede de carris instalada no Palácio das Necessidades. Tanto para o rei D. Pedro V como para o irmão D. Luís, que lhe sucedeu no trono, este seria o primeiro contato que teriam com o novo meio de transporte, vindo a tornar-se pioneiros com a introdução do comboio em Portugal. Passamos para a rotunda de locomotivas, local onde se encontram 15 locomotivas a vapor. Tem uma placa giratória para onde confluem as 14 linhas férreas do seu interior, cabendo a este mecanismo inverter o sentido de marcha das locomotivas. Uma destas locomotivas é a Bijão. Construída em Inglaterra pela Robert Hudson em 1918, esta locomotiva tinha como propósito a utilização em pequenas linhas férreas industriais. As locomotivas mineiras não tinham números, mas nomes. Esta locomotiva foi dada o nome Bijão, pois serviu no Coto Mineiro do Bijão, Castelo de Paiva, onde se fazia a exploração subterrânea de carvão. Fazia o transporte de vagões das minas até ao cais do Rio Douro, para descarga do carvão nas barcaças. Em 1974, termina o transporte ferroviário e fluvial do carvão. Em seguida, apresentam-se as grandes naves de uma antiga oficina de reparação de locomotivas a vapor. É neste magnífico espaço que pode visitar locomotivas, carruagens, salões e vagões, e também um espaço dedicado à atividade oficinal, as oficinas da Figueira da Foz. As naves 13, 14 e 15 são herança das antigas oficinas do vapor, denominadas de 2º Grupo Oficial da Divisão de Material e Tração. Surge em primeiro lugar a nave 13, pelo ano de 1907, na altura com o nome de Oficina de Montagem de Máquinas. Teve três linhas de via larga, bem como a primeira central elétrica do entroncamento, denominada Casa da Luz. Mais tarde, foi construída uma nave paralela, a nave 14, que, juntamente com a nave 13, constituía a Oficina de Reparação de Máquinas de Depósito, em 1915. A nave 15 foi adicionada ao conjunto mais tarde, tendo duas linhas de via larga. Aqui está o comboio real. Adquirido pela Companhia de Caminhos de Ferro do Sul para as deslocações da Família Real entre o Barreiro e Vila Viçosa, o comboio real português esteve ao serviço desde o reinado de Dom Luís I. Este comboio é composto por quatro veículos de via larga, a locomotiva Dom Luís e o respectivo tender, o salão Dona Maria Pia e o salão do Príncipe. A locomotiva Dom Luís, encomendada ao fabricante inglês Byer Peacock & Co., foi concluída em 1862 para a atração do Salão Maria Pia. Nesse mesmo ano, a locomotiva foi exibida na Great London Exposition, recebendo uma medalha de ouro. Inicialmente, este comboio era formado apenas por esta locomotiva e pelo Salão Dona Maria Pia, oferecido pelo Rei de Itália, Vitória Emanuel, a sua filha, Dona Maria Pia, em 1861. O Salão do Príncipe foi oferecido pela Rainha Dona Maria Pia ao seu filho mais velho, o Príncipe Dom Carlos, pelos seus 14 anos. O comboio presidencial é uma das peças mais emblemáticas do museu e da história ferroviária em Portugal. Este comboio especial serviu os chefes de Estado nas suas deslocações pelo país, bem como as suas comitivas entre 1910 e 1970. Entre 1910 e 1930, o comboio presidencial mantém os três salões herdados da composição anterior, o Salão Real, o Salão dos Ministros e o Salão Restaurante. Em 1930, a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses adquire a empresa Link Hoffman Bush, um novo veículo para a composição destinado ao chefe de Estado. Em 1940, por ocasião da comemoração da Fundação de Portugal, o comboio é remodelado e os três salões iniciais são transformados interna e externamente, sendo colocados à imagem do salão recentemente adquirido, a fim de constituir uma composição mais uniforme. Juntar-se-iam um furgão destinado ao transporte de bagagens e uma carruagem de primeira classe destinada a transportar as comitivas de jornalistas e repórteres, os principais jornais e meios de comunicação nacionais e estrangeiros que acompanhavam as viagens presidenciais. O comboio presidencial foi desafetado do serviço dos chefes de Estado em 1970. A carruagem terceira classe foi comprada para fazer serviços de longo curso como comboios-correio e passageiros, sendo uma carruagem mais estável devido à sua longa distância entre os eixos. Tinham compartimentos separados por tabiques incompletos, iluminação elétrica, bancos escorridos de madeira, WC ao meio da carruagem, rodouro lateral com janelas, aquecimento e intercirculação entre carruagens. No ativo até meio da década de 1970, fizeram comboios mistos, regionais e tranvias nas linhas do Minho e Douro, onde terminaram os seus préstimos. O Salão de Direção da Beira Alta é uma carruagem de luxo adquirida pela Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta passando, em 1947, a pertencer à ACP. Serviu fundamentalmente para o transporte pessoal superior da Companhia da Beira Alta e de alguns passageiros ilustres. Tem um corredor lateral e uma casa de banho ao centro dos compartimentos. A automotora Alain, com uma cabina em cada extremidade, estava apta a circular em qualquer dos sentidos da marcha. A carruagem dos serviços médicos foi inicialmente adquirida para serviço regular de passageiros. Dada a amplitude geográfica e o universo laboral da empresa, o atendimento aos funcionários da ACP era feito através de uma destas carruagens, em dias, locais e horários pré-definidos, surgindo como forma complementar ao serviço que já se fazia nos vários postos médicos da Companhia. Venha conhecer o maravilhoso universo dos comboios em Portugal! Obrigado! 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 Obrigado!